Eu queria, talvez, começar por agradecer o apoio dessa apresentação que eu vou fazer. Contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e então eu quero agradecer esse apoio. Quando a professora Silvia me convidou para dar essa palestra, eu fiquei um pouco pensando sobre o que eu poderia falar e não consegui resistir à tentação de contar para vocês o que eu considero ser um dos episódios mais pitorescos e, ao mesmo tempo, ricos da história da matemática, que envolve uma série de conflitos humanos e pessoais em volta da solução da equação cúbica, da equação do terceiro grau. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Mas vamos começar um pouco antes. Vamos começar na Antiguidade. No século V a.C., os matemáticos da Mesopotâmia, em particular da Babilônia, já sabiam resolver todas as equações quadráticas, todas as equações de grau 2. Nós sabemos isso porque nós encontramos grande abundância de documentos, que são tábuas de argila, com a solução escrita em palavras, evidentemente, não havia essa nossa notação algébrica moderna, solução para todos os tipos de equações quadráticas. E eu digo todos os tipos porque tem que entender que, na época, para começar, só eram conhecidos os números positivos, então muita da simplificação que a nossa notação moderna permite não existia. Para os Babilônios, havia pelo menos esses cinco tipos de equações quadráticas que estão escritas na tela. Nós unificamos tudo numa única fórmula, ax² mais bx mais c igual a zero, mas isso é porque nós dispomos de números positivos e números negativos, então nós podemos escrever dessa forma. Para eles, fazia diferença o sinal, e então eles tinham, o que eles conseguiram já no século V a.C., eram maneiras, procedimentos para resolver equações quadráticas de qualquer um desses tipos. Pois bem, além disso, evidentemente, eles só consideravam soluções positivas, e essa ênfase nos números positivos é porque essas equações, essas aplicações da matemática eram feitas pensando em problemas concretos, em que normalmente o x e o a e o b e o c, esses coeficientes representavam, por exemplo, comprimentos ou outras grandezas que só fazem sentido com o sinal positivo. Mas vejam, século V a.C. já era sabido, já se sabia resolver todas as equações quadráticas, coisa que os egípcios nunca alcançaram. Aparentemente, os egípcios não chegaram tão longe na Osva, mas os babilônios já estavam nesse estágio. E é claro que, a partir daí, sobretudo na medida em que esse conhecimento ficou conhecido mais pelo Ocidente, na Grécia, isso levantou a questão, levantou o interesse da resolução da equação de grau 3. Quem sabe resolver a equação de grau 2 começa a pensar na equação de grau 3, o que não era só por interesse intelectual. Há vários problemas que foram surgindo na ciência, ainda na Idade Antiga, na Antiguidade e na Idade Média, levavam a questões cuja formulação se traduz por equações de grau 3. O problema da duplicação do cubo, que é construir com a regra de compasso um cubo cujo volume é o dobro do volume de um cubo dado. É um caso óbvio, mas a própria teoria dos corpos flutuantes de Aquimedes, aquela teoria que o levou a sair por lá da banheira dizendo Eureka, ela conduz a problemas que são dados por equações cúbicas, e várias observações dos astrônomos árabes na Idade Média também conduzem a equações cúbicas. Então, além do interesse intelectual, havia também interesse científico em diversas aplicações para pensar, havia motivação para pensar em como resolver equações de grau 3. E, apesar disso, a solução da equação cúbica permaneceu um problema em aberto por praticamente 2 mil anos, entre o século V a.C. e a Renascença Italiana, quando, de repente, as coisas começam a se mexer a toda velocidade, no espaço de poucas décadas, um grupo de matemáticos italianos resolveu completamente a equação cúbica. Os três nomes principais inicialmente eram Cipiona del Ferro, Nicola Tartaglia e Girolamo Cardano, todos eles vão aparecer daqui a pouco, ao longo da apresentação. Ludovico Ferrari foi mais longe, ele resolveu, utilizando as ideias da equação de grau 3, ele resolveu a equação de grau 4, e, nesse processo, eles perceberam que o conjunto dos números positivos não era adequado para tratar essas questões, porque, naturalmente, na resolução da equação do grau 3, os métodos que foram desenvolvidos levavam a, naturalmente, pedir números, a introdução dos números negativos e, ainda de maneira mais espetacular, dos números imaginários. Isso é a grande contribuição que a resolução da equação cúbica trouxe para a matemática foi nos obrigar a introduzir os números imaginários, os números complexos, e quem começou a entender isso aí foi Rafael Bombelli, o quinto desses italianos que eu menciono aqui. Uma coisa que, para mim, é fascinante é como é que eles conseguiram, demorou 2 mil anos para resolver a equação cúbica, mas, ainda assim, como é que, no século XV, XVI, eles conseguiram fazer isso, dado que, na época, não havia a notação algébrica que a gente dispõe hoje, eles ainda continuavam só conhecendo os números positivos, e a própria noção de equação não estava muito clara. Hoje em dia, a gente pensa na equação como uma relação que envolve a incógnita chamada X, nada disso era claro nessa época. É absolutamente extraordinário o que esse pessoal fez em apenas poucas décadas. Mas, mais interessante ainda, juntando sabor, juntando suco à história, não foi uma descoberta fria de matemáticos na sala, no gabinete, resolvendo... Esses são seres humanos vivendo as suas vidas de maneira bastante dramática, e esses dramas pessoais deles se espalharam, derramaram na história dessa solução desse problema matemático. Então, é um pouco isso que eu queria, que eu quero contar para vocês, com alguns perfis desses personagens. Então, vamos começar um pouquinho atrás, em 1494, um cientista italiano, também, Luca Pacioli, publicou um livro que entrou na história, é considerado o livro que fundou a contabilidade, Suma de Aritmética, Geometria, Proporciona e Proporcionalità. É um livro que criou o modelo para os livros de contabilidade até os nossos dias. E é uma das primeiras obras que fazem aparecer números negativos, disfarçados, porque o Luca Pacioli escrevia as entradas e as saídas, quer dizer, as receitas e as despesas. Ele criou essa ideia de um livro que tem duas colunas, uma de receita e outra de despesas, e, naturalmente, as despesas eram um pouco como números negativos. Tem essa interpretação. Mas, mais relevante para a nossa história, Luca Pacioli é esse monge que aparece aí nessa representação. Nós não sabemos se essa representação corresponde ao indivíduo propriamente, mas é um quadro bastante espetacular. Mas, mais interessante para a nossa história, ele listou, na suma de Aritmética, listou um certo número de equações que, em linguagem moderna, se escrevem como está aí na tela, n igual a ax mais dx³, é um exemplo dessas equações, e ele disse que, provavelmente, essas equações não poderiam ser resolvidas. A resolução dessas equações, de grau 3 e 4, como podem ver, provavelmente seria impossível. A opinião dele não tinha chance. E, no entanto, já no comecinho do século XVI, um pouco do nada, um senhor chamado Sipione Delferro, que era, digamos, professor em Bolonha, na Universidade de Bolonha, encontrou a maneira geral de resolver a equação X³ mais PX igual a Q. Lembrando sempre que P e Q eram considerados como números positivos. Ninguém sabe muito bem como é que isso aconteceu. Ele era professor de matemática, essa descoberta foi a grande façanha da vida dele. Não sabemos se ele descobriu sozinho ou se aprendeu em algum livro ou em alguma tradução árabe, mas, mais importante, ele nunca contou para ninguém, porque na posição dele era extremamente importante ter uma descoberta dessa secreta, era o trunfo dele. Ao contrário do que acontece hoje em dia, professores de universidade nessa época não tinham estabilidade no emprego. Qualquer um podia chegar e desafiar, dizer, eu sou melhor do que você, vamos fazer um duelo. E um duelo matemático. E não tinha dúvida, quem ganhava o duelo levava o emprego, o outro era demitido. ficava desempregado e pobre, além de ficar humilhado. Então, para o Cipriano de Oferro era um trunfo enorme ele ter essa grande descoberta da solução da equação X cubo mais Px igual a Q. Então, ele não contou para ninguém e a morte dele deixou o segredo a um estudante chamado António Maria del Fiore. Deixou também um caderninho a outro estudante, a Nibala de la Nave, que era não só estudante como o Genro também, casou com a filha do Cipriano de Oferro e foi quem ficou com o emprego do Del Ferro na universidade. Então, vejam, era quase um segredo de Estado a resolução da equação de grau 3 e para o António Maria del Fiore, desse tipo de equação de grau 3. O Del Fiore foi um presentaço porque ele podia ganhar a vida resolvendo equações de grau 3 e se apresentando como um grande matemático quando, na verdade, ele tinha herdado o segredo do professor dele. Aí entra em cena um personagem interessantíssimo que, tanto quanto sabemos, não fez muita coisa de matemática ou quase nada, mas falava com todo mundo, interagia com todo mundo e provocou várias deceleumas da época. O nome dele era Zoana de Tonini da Coy, era professor de matemática numa cidade chamada Brecha e ele ouviu dizer que outra pessoa da cidade, Niccolò Fortuna, que era mais conhecida como Tartaglia, tinha descoberto a solução de certas equações cúbicas e o da Coy desafiou o Fortuna, o Tartaglia, a resolver, enviou o Bahia de problemas para resolver. Por exemplo, resolva a equação x ao cubo mais 3x ao quadrado igual a 5. Aqui eu faço uma pausa para enfatizar que ninguém falava em x ao cubo mais 3x ao quadrado igual a 5. Não havia sequer a ideia de usar x para representar incógnitas. O x, aqui faço um parênteses, o x só veio a ser introduzido bem mais tarde pelo francês Descartes e a razão disso aí é interessante em si mesmo. Vaderia uma... Eu não tenho tempo para contar essa história, mas é muito interessante também como é que o x se tornou representante de uma incógnita. Então, como é que na época se falava uma equação como x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5? se dizia 1 cubo e 3 sensos igual a 5. Tudo escrito por palavras, tá? Já a equação x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 8x igual a 1.000, por exemplo, seria dito 1 cubo e 6 sensos e 8 coisas igual a 1.000. E assim se apresentavam as equações e também era por palavras que se apresentavam as soluções. Então, o Dacoy desafia o Tartalha para resolver essas equações e o Tartalha não tomou a bem o desafio vale a pena ler o diálogo que está escrito entre eles. Diz o Tartalha você me enviou essas questões achando que são impossíveis ou pelo menos que eu não consigo resolver pois o Pacioli lembra? Luca Pacioli e outros consideram que tais equações não têm resolução geral. Você acha que desse modo se coloca acima de mim fazendo parecer que é um grande matemático. Eu ouvi que você faz isso com todos os professores de ciência de brecha de tal modo que eles não se atrevem a de falar por medo de suas perguntas e talvez eles saibam mais de ciência do que você. Vejam o tom agressivo do Tartalha era considerado extremamente deselegante propor um problema matemático a outra pessoa se você próprio não soubesse resolver esse problema. Aí diz o Uzoane Uzoane se faz desentendido. Pelo que você escreveu eu entendo que você considera essas equações impossíveis de resolver e vejam a clareza da resposta do outro. Eu não disse que são impossíveis. Na verdade eu creio que encontrei um método geral para resolver a primeira equação. Para a segunda eu confesso que não tem uma solução geral mas isso não quer dizer que seja impossível. Aposto que você não sabe resolver nenhuma das duas. deveria ter vergonha de propor outros problemas que você não entende para se fazer passar por algo melhor do que realmente é. Tartaglia é um personagem trágico ele perdeu o pai criança quando ele tinha 12 anos os franceses invadiram a cidade dele e um soldado francês deu um golpe de espada na cara dele praticamente o matou deixou uma cicatriz o rosto ferido e gago tartaglia significa gago é um apelido bastante cruel só não morreu porque a mãe se dedicou fez tudo para salvar o filho e conseguiu mas ele era extremamente pobre se tornou foi autodidata aprendeu o que sabia sozinho ao todo na vida dele ele teve duas semanas de educação formal e assim mesmo é um dos personagens mais produtivos da matemática da renascença italiana provavelmente foi o próprio da COI o Zoanio da COI que contou para António Maria Del Fiore aquele que tinha herdado a solução da equação cúbica que havia outra pessoa que também sabia que afirmava que sabia resolver a equação de grau 3 o Del Fiore ficou preocupado era o ganha-pão dele que estava em risco acreditando que o tartaglia seria um impostor ele desafiou o tartaglia então com um duelo matemático para desmoralizá-lo e como eu já disse esses duelos eram sérios quem ganhava levava tudo e quem perdia ficava só com o desemprego e a vergonha esse duelo deles foi marcado para o dia 22 de fevereiro de 1535 e aí se revela a diferença entre o tartaglia e o adversário dele tartaglia já sabia resolver equações da forma cubo e sensos igual a número ou seja x ao cubo mais px quadrado igual a q e desconfiou que o Fiore o Del Fiore só saberia resolver a equação x cubo mais px igual a q então ele se aplicou a fundo trabalhou intensamente para tentar encontrar a solução dessa outra e ele acertou nisso aí porque era o tipo de equação que o Cipion Del Ferro tinha descoberto e tinha contado para o Antônio Del Fiore o tartaglia estudou essas equações também conseguiu resolvê-las no dia 14 de fevereiro no dia 15 ele encontrou também a solução de x cubo igual a px mais q isso tudo estamos a uma semana do duelo então vocês imaginam como é que deve ter sido tenso tensos esses dias do tartaglia tudo em jogo a reputação dele como matemática em jogo e ele tentando adquirir vantagem sobre o adversário o duelo foi um massacre o Del Fiore realmente só apresentou soluções daquele tipo que ele sabia resolver o tartaglia em um par de horas resolveu tudo as do tartaglia eram muito mais variadas o Del Fiore não resolveu nenhuma foi desgoleada só para só como diversão eu coloquei aí duas das questões uma de cada um deles e eu queria propor a professora Silvia que essas duas questões sejam consideradas a lista de exercícios dessa apresentação é que eu coloco a ilustre audiência para resolver lembrando que esse pessoal resolveu 500 anos atrás não são triviais e quem encontrar a solução pode enviar para mim o e-mail o meu e-mail é conhecido é um exemplo de uma pergunta que o Del Fiore colocou foi dois homens ganharam 100 ducados que era uma moeda da época sendo que o lucro do primeiro foi a raiz cúbica do lucro do segundo qual foi o lucro de cada um já o Tartaglia pergunta encontra um número tal que quando subtraímos a sua raiz cúbica o resultado é 10 tá bom aguardo dos senhores e das senhoras a solução desses dois problemas da Renascença italiana então Tartaglia ganhou desgoleada e foi tão ganhar era tão importante que ele abriu mão do valor da aposta ele mesmo diz abri mão da aposta e fiquei com a glória e o coitado do Del Fiore para ele era o fim da sua carreira como matemático ficou desmoralizado posteriormente ele teria a chance de se vingar do Tartaglia mas não matematicamente se vingar enfim tomar uma revanche mas não uma revanche matemática pouco depois o mesmo zoane da COI que falava com todo mundo andava por todo lado se mudou para a cidade de Milão e lá se tornou assistente de Girolamo Cardano Cardano é talvez o personagem científico mais interessante de toda a Renascença italiana daqui a pouquinho vou falar um pouquinho sobre ele ele estava na época preparando um livro que de fato foi publicado em 1545 chamado Artis Magna Artis Magna com isso ele queria dizer que ele não ia escrever sobre a aritmética que é uma arte simples ele ia escrever sobre uma aritmética superior e na hora que ouviu falar que o Tartaglia teria uma solução da equação de grau 3 ele começou uma campanha de sedução para convencer o Tartaglia a lhe contar o segredo Tartaglia não tinha contado para ninguém porque ele era o ganhapão dele ele vivia disso Cardano tenta convencê-lo a partilhar o segredo com ele bom então Cardano nasceu em Pavia morreu em Roma foi médico a principal profissão dele era médico foi professor de matemática em várias cidades e chegou a ser o astrólogo do Papa ele que fazia mapa astral zodíaco horóscopo do Papa para prever o futuro e entre os seus trabalhos principais está essa Artis Magne que é o primeiro livro de álgebra de história de fato mas também um outro livro fundamental Liber de Ludo Ale que é o livro que criou a teoria da probabilidade Cardano era um jogador inveterado várias vezes se arruinou perdendo no jogo e queria entender o jogo então para isso ele estudou probabilidade é um dos fundadores dessa área o Cardano tentando convencer Tartaglia a contar para ele o segredo começou por intermediários uma abordagem diplomática não deu certo Cardano partiu para um insulto você pensa que é uma grande coisa mas você não é nada não deu certo aí ele partiu para a lisonja senhor Tartaglia caríssimo amigo não tome minhas palavras anteriores ao pé da letra foi aquele demônio do Dacoy que me deu uma impressão errada do seu grande talento não deu certo aí ele finalmente acertou algo que era um golpe baixo no Tartaglia Tartaglia era pobre ninguém era rico nesse tempo nenhum matemático era pobre tinha família vivia com dificuldades o que o Cardano faz acena com a possibilidade de um bom emprego eu insto veementemente é que me visita em Milão pois o Marquês de Vasto está ansioso para conhecê-lo o Marquês é um patrocinador magnânimo de todos os que têm talento e ninguém fica insatisfeito ao serviço de sua excelência a suspeita é que o Marquês não estava sabendo de nada é pura mentira do Cardano para atrair o outro mas deu certo em março 1539 Tartaglia foi para Milão passou uns dias na casa do Cardano para saber porque o Marquês não estava por perto então tiveram muito tempo para conversar Cardano prometeu uma carta de apresentação em troca de o Tartaglia contar o segredo da equação pública e muito interessante jurou sobre os evangelhos que ele não contaria para ninguém não publicaria a solução e aí Tartaglia cedeu e contou a Cardano a solução das equações x³ mais px igual a q e x³ mais q igual a px ele se arrependeu imediatamente porque como eu vou explicar daqui a pouco Cardano começou a pensar imediatamente ia ter progresso no estudo da equação pública mas de novo como é que foi possível a esse pessoal com a matemática que se dispunha na época como é que eles conseguiram resolver a equação cúbica se nem dava para escrever x³ mais px igual a q porque essa notação não existia e aqui está a principal lição dessa para mim dessa história e dessa apresentação eles resolveram equações algébricas pensando geometricamente foi usando geometria que eles resolveram essas equações pensando geometricamente e eu vou exemplificar isso primeiro resolvendo geometricamente uma equação quadrática eu devo adiantar para vocês que é um tema que é muito sensível para mim meu filho que tem 15 anos está estudando a equação quadrática e o modo como isso está acontecendo na sala de aula dele é um horror absolutamente horroroso que o que está sendo ensinado para eles é como é que pode usar aquela fórmula que no Brasil se chama fórmula de Bhaskara Bhaskara é um matemático indiano do século XII depois de Cristo eu contei para vocês que os babilônios já sabiam resolver a equação quadrática no século V antes de Cristo pois bem a única coisa que o meu filho está aprendendo na escola é como é que substitui o A ao B e o C na fórmula de Bhaskara e está aqui a solução quando essa é o pior a pior maneira de aprender e de ensinar a resolver uma equação do grau 2 como é que os italianos pensavam isso como é que eles faziam vamos resolver geometricamente a equação X ao quadrado mais 8X igual a 33 é um exemplo só para ilustrar o pensamento de geométrica então X ao quadrado mais 8X igual a 33 a primeira coisa que a gente faz é representar geometricamente o X ao quadrado isso é muito fácil X ao quadrado é a área de um quadrado cujo lado tem comprimento X então está aí representado nessa figurinha esse quadradinho vermelho é a representação de X ao quadrado o meu próximo passo vai ser representar na figura também o 8X de um jeito esperto como é que eu coloco o 8X na figura eu coloco dois retângulos cada um deles com comprimento 4 e largura X porque 4 é metade de 8 então cada um desses dois retângulos azuis tem área 4 vezes X como eu coloquei 2 eu tenho em azul a área total da figura da parte azul da figura é 8X de acordo então a equação o que aquela equação diz X ao quadrado mais 8X igual a 33 é que a área da figura que está representada aí o quadrado vermelho mais os dois retângulos azuis a área dessa figura em forma de L um L invertido é 33 e dessa informação eu quero calcular o valor do X a partir dessa informação de que a área dessa figura um pouco complicada é 33 eu quero calcular o valor do X e o jeito rápido de fazer isso é pegar essa figura que é um pouquinho complicada e torná-la mais simples juntando a figura um quadrado completando a figura completando a figura com esse quadrado verde que é um quadrado de lado 4 todo mundo concorda quer dizer quando eu junto a figura o quadrado verde a área que era 33 passa a ser 33 mais a área do quadrado verde 33 mais 16 a área total dessa figura é portanto 33 mais 16 então a equação X quadrado mais 8X igual a 33 quando eu completo com o quadrado verde fica X quadrado mais 8X mais 16 naturalmente igual a 33 mais 16 de acordo qual é a graça de ter feito isso é que agora a figura ficou muito simples a figura toda junta é um quadrado a figura formada pelo quadradinho vermelho os dois retângulos azuis e o quadrado verde é um quadrado então essa relação que me diz que a área total dessa figura é 33 mais 16 eu posso reescrever da seguinte forma a área do quadradão todo que é qual é o lado do quadradão é X mais 4 o lado o comprimento do lado é X mais 4 então esse quadradão todo que tem lado X mais 4 portanto tem área X mais 4 ao quadrado esse X mais 4 ao quadrado é igual a 49 de acordo então a equação original com essa pequena manipulação geométrica agora passa a me dizer que a área total desse quadradão aí X mais 4 ao quadrado é igual a 49 33 mais 16 mas se X mais 4 ao quadrado é 49 se a área do quadrado é 49 então é porque o X mais 4 é igual a 7 e portanto o X igual a 3 e assim se resolve a equação do grau 2 de maneira completamente geométrica eu acho que deve ter alguém lá no fundo da sala dizendo professor peraí mas não tem 7 e menos 7 não seria X mais 4 igual a 7 ou X mais 4 igual a menos 7 seria só que se você está resolvendo a equação pensando geometricamente você não vai pensar em comprimentos negativos o lado desse quadrado se a área dele é 49 o lado é 7 você naturalmente não é levado a pensar em números negativos e portanto para eles na época havia só essa solução positiva X igual a 3 de acordo esse é o jeito certo de resolver uma equação quadrada isso se chama às vezes nos livros completar o quadrado foi exatamente o que a gente fez a gente completou o quadrado na hora que a gente colou esse quadradinho verde e é o jeito certo estou exagerando um pouquinho aqui comparem isso comparem isso com aquilo que realmente se ensina nas nossas escolas que é fórmulas e substitua o valor de A, B e C aliás eu digo nas nossas escolas mas eu fiz uma pequena pesquisa internacional infelizmente isso acontece em outros países também o ensino nas equações é uma tremenda oportunidade perdida porque nós temos numa equação nós temos um bom motivo um bom pretexto para fazer a criança fazer coisas com as próprias mãos o jovem fazer coisas com as próprias mãos e em vez disso o que a gente ensina é olha só galera tem essa fórmula aqui substitui os valores e vê o que é que dá mas enfim vamos o que é mais interessante o que é mais interessante é que dá para resolver a equação de grau 3 usando uma abordagem parecida com essa da equação do grau 2 dá para adaptar esse método é claro que é um pouco mais difícil um pouco mais sofisticado mas eu vou ensinar para vocês aqui como é que usando geometria nós podemos resolver uma equação cúbica dessa forma eu vou exemplificar x ao cubo mais 9x igual a 26 mas enfim é para ilustrar eu pego esse exemplo a diferença é que ao tratar de equações cúbicas a gente não pode lidar só com áreas a gente tem que trabalhar com volumes o que não é tão surpreendente então vamos ver como é que se resolve x ao cubo mais 9x igual a 26 primeira coisa como antes é representar o x ao cubo isso não tem mistério x ao cubo é o cubo é o volume de um cubo cuja aresta é x está representado aí esse cubinho aí vermelho eu vou tentar tanto quanto possível manter o paralelismo de cores com o caso quadrático o próximo passo é um pouquinho mais inesperado por isso que demorou dois mil anos para encontrar nós vamos inserir esse cubinho vermelho dentro de um cubo maior x de aresta x mais y e parte do trabalho aí no fundo estamos introduzindo outra variável y mas ela vai nos ajudar a encontrar o x então vamos pensar num cubo maior de lado x mais y claro que o volume desse cubo é x mais y ao cubo mas eu vou também decompor esse cubo em pedaços tal como fizemos antes com o quadrado ao resolver a equação quadrada então eu decomponho o cubo dessa forma além do cubinho vermelho cujo volume é x ao cubo nós temos três paralelipípedos azuis com lados cujos lados são x x y mais três paralelipípedos magenta só dá para ver dois mas o terceiro está escondido cujos lados são x y y e finalmente completamos essa figura com um cubo de lado y cujo volume portanto é y ao cubo então o que a gente tem aqui é o volume do cubo vermelho três vezes o volume dos paralelipípedos azuis três vezes o volume dos paralelipípedos magenta e o volume do cubo verde tudo junto naturalmente dá o volume do cubão do cubo grande que é x mais y ao cubo de acordo vamos fazer algumas manipulações de cada vez que eu mudo de página eu recordo as equações principais que nós temos ao passar para a próxima página eu vou reescrever a equação que nós estamos querendo resolver que é essa x ao cubo mais 9x igual a 26 e também essa aqui tá então passando para a página seguinte nós estamos com essas duas equações x ao cubo mais 9x igual a 26 e também com aquela outra equação que diz que o volume do cubo grande é a soma dessas partes constituintes do cubo grande bom vamos simplificar essa relação juntando os paralelipípedos azuis e os paralelipípedos magenta desse jeito bonitinho que vocês estão vendo aí tá os azuis tem lado x vezes x vezes y os magenta x vezes y vezes y quando a gente junta essas figuras todas essas seis peças nós obtemos um paralelipípedo cujos lados são y x mais y e 3x as arestas desse paralelipípedo são 3x na profundidade y na vertical e x mais y na largura e eu posso escrever usando mais uma variável z igual a x mais y eu posso então escrever que os três paralelipípedos azuis mais os três paralelipípedos magenta dão um paralelipípedo só cujo volume é 3x vezes y vezes z 3x vezes y vezes x mais y portanto a equação que estava aqui essa equação nessa equação eu posso simplificar o que está aqui no meio 3x quadrado y mais 3xy quadrado esses dois volumes das peças azuis e magentas eu substituo por 3xyz tá então substituindo esta equação que nós tínhamos anteriormente a gente agora tem x ao cubo mais 3xyz mais y ao cubo igual e do lado direito está z ao cubo ok estamos simplificando esta expressão para no final conseguir aplicar uma ideia parecida com a equação do segundo grau então de novo eu vou reservar vou guardar para a próxima página a equação original x ao cubo mais 9x igual a 26 e também esta outra que a gente obteve usando essas manipulações com as peças azuis e magenta página seguinte então x ao cubo mais 9x igual a 26 e x ao cubo mais 3xyz mais y ao cubo igual a z ao cubo muito bem o próximo passo e a gente está chegando perto do final acreditem se quiser estamos quase resolvendo a equação cuba o próximo passo agora é tentar identificar essas equações o máximo possível nós já temos x ao cubo na primeira e temos x ao cubo na segunda o que a gente vai fazer dar um jeito de que o 9x da primeira equação corresponda ao 3xyz então escolhemos y de modo que esse termo 3xyz que aparece aqui seja igual a 9x escolhemos y até que eu estive trabalhando com y qualquer chegou o momento de escolher eu não sei o que eu estou escolhendo mas eu digo vou escolher o y de modo que 3xyz seja igual a 9x simplificando um pouquinho essa equação o que isso quer dizer é que o y e o z multiplicados um pelo outro tem que estar igual a 3 ok? a gente guarda essa equação para daqui a pouco então a segunda equação essa equação que está aqui se torna x ao cubo que é esse termo mais 9x que é esse do meio mais y ao cubo igual a z ao cubo eu simplesmente substituir essa relação 3xyz igual a 9x na equação fiquei com isso fiquei com x ao cubo mais 9x mais y ao cubo igual a z ao cubo peraí 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 mais x ao cubo mais 9x é igual a 26 então usando esse fato x ao cubo mais 9x igual a 26 eu substituo e eu termino com essa equação 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo estamos muito perto na próxima página eu vou entregar os valores de todas as variáveis estamos muito perto o que é que eu guardo para a próxima página guardo x ao cubo mais 9x igual a 26 que é a equação que a gente está querendo resolver guardo também a relação entre o y e o z que é yz igual a 3 e guardo essa 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo pode não parecer que a gente está avançando muito mas vocês vão ver que vamos resolver na próxima página tá então aqui estamos nós x ao cubo mais 9x igual a 26 yz igual a 3 e 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo de acordo com isso que a gente transportou da página anterior vamos fazer o seguinte esse é o momento em que o espectador se desespera achando que o palestrante perdeu o rumo vamos pegar essa equação aqui 26 mais y ao cubo igual a z ao cubo e vamos multiplicar todo mundo por y ao cubo todo mundo então fica 26y ao cubo né depois fica aqui y ao cubo ao quadrado ou seja y a sexta e depois aqui fica z ao cubo y ao cubo então essa última equação multiplicando todo mundo por y ao cubo dá isso que está aqui e por que que isso aqui é legal porque o yz ao cubo é 3 porque o yz igual a 3 então aquela equação dá 26y ao cubo mais y a sexta igual a 3 ao cubo que é 27 por que que isso aqui parece catastrófico porque a gente começou querendo resolver uma equação de grau 3 e de alguma forma o palestrante conseguiu nos trazer aqui uma equação de grau 6 isso não parece ser um grande progresso mas é porque essa equação de grau 6 que aparece aqui 26y ao cubo mais y a sexta igual a 27 é uma equação quadrática disfarçada eu introduzo uma prometo que é a última variável w igual a y ao cubo e essa equação passa a ser 26w mais w ao quadrado igual a 27 26w mais w ao quadrado igual a 27 então o que nós conseguimos por essa manipulação foi começar com aquela equação cúbica verdade que usamos algumas variáveis não é trivial mas transformamos aquela equação cúbica numa equação quadrática reduzimos o problema de resolver a equação cúbica a resolver uma equação quadrática com a equação de grau 2 26w mais w ao quadrado igual a 27 essa aqui a gente resolve pelo método anterior já aprendemos a resolver equações de grau 2 e a gente vê que o w é igual a 1 a solução dessa equação quadrática a solução positiva é w igual a 1 como o w é y ao cubo segue que o y é igual a 1 como o y vezes z é igual a 3 segue que o z é igual a 3 e como o z é x mais y e a gente já sabe que o z é 3 e que o y é 1 a conclusão é que o x é igual a 2 não deixa de ser notável dá para perceber porque demorou 2 mil anos para chegar a isso aqui mas é uma uma maneira de resolver a equação é supervisual apoiada na geometria claro que no final aqui eu usei um pouco de terminologia de notação algébrica porque isso facilita para efeitos da apresentação mas é isso foi esse tipo de raciocínio que o tartalha contou para o cardano e o cardano colocou na artes magne publicada em 1545 é no processo o cardano era um matemático bastante poderoso era um matemático forte ele foi estudando a equação e descobriu um fato muito estranho que num certo caso especial que é conhecido como caso irredutível da equação que é quando p sobre 3 ao cubo mais q sobre 2 ao quadrado é quando p sobre 3 ao cubo é maior do que q sobre 2 ao quadrado ele ele percebeu que acontecia um fenômeno estranho ele sabia que a equação cúbica tinha tinha soluções 3 soluções de fato ele sabia isso mas ao tentar aplicar esse método o método fracassava completamente porque ele encontrava raiz quadrada raiz quadrada de números negativos que todo mundo sabia que não existem já os negativos já eram vistos com maus olhos imagina a raiz quadrada de números negativos foi o cardano que pela primeira vez apontou esse caso irredutível que foi absolutamente fundamental historicamente fundamental para a descoberta dos números imaginários mais do que isso não só o tartalha começou a perceber que o cardano estava estudando e estava aprendendo como numa carta fatídica de 5 de janeiro de 1540 o cardano escreveu esse demônio do Zouane da Coy de novo Zouane da Coy voltou a Milão e não para de me dar chateação a propósito ele sabe resolver as suas equações x cubo mais px igual a q e x cubo igual a px mais q ele afirma que teve uma conversa com Delfiore em Veneza e foi assim que aprendeu a solução volta o Delfiore que teria contado ao da Coy como se resolvia vejam o que é que o tartalha devia ter percebido que ele estava em perigo mas ele não sacou ele realmente não percebeu anotou no caderno dele ah esse cardano é menos esperto do que eu pensei o Zouane fala qualquer coisa e ele acredita eles que se entendam não quero saber desses dois aí foi a última vez que os dois conversaram se corresponderam e nos 5 anos seguintes a coisa parecia estar tranquila o cardano preparando o seu livro junto com o discípulo criado dele Ludovico Ferrari tartalha ganhando dinheiro fazendo tradução de Euclides e Arquimedes tudo muito tranquilo até que em 1545 o cardano publica a Artes Magne e a azeitona da empada da Artes Magne é a solução da equação de grau 3 a solução x cubo mais px igual a que aquela que o cardano tinha jurado sobre os evangelhos que ele não publicaria eu digo a azeitona da empada mas de fato havia outra na Artes Magne também está a solução da equação de grau 4 que foi descoberta pelo Ludovico Ferrari e ele cedeu ao cardano para a publicação sem nenhuma controvérsia ele tinha uma lealdade uma gratidão ao cardano absolutamente infinita o cardano nunca publicou nada por ele mesmo o que ele fez entregava para o cardano o cardano publicava devemos dizer publicava dizendo quem era o autor resolveu publicou a solução da equação cúbica e disse isso aqui foi o Cipione del Ferro e o Tartaglia que encontraram publicou a solução da equação do grau 4 e disse isso aqui foi o Ferrari mas nem por isso o Tartaglia ficou menos chateado e o que tinha acontecido é que nesse meio tempo por intermédio do Dacoy do Delfiore e do Della Nave o cardano tinha descoberto que a solução da equação do grau cúbica já era conhecida antes do Tartaglia inclusive ele viu o caderno de anotações do Delfiore com a solução e com isso considerou que ele não estava mais obrigado pela promessa pelo juramento solene que ele tinha feito ao Tartaglia uma vez que ele tinha descoberto a solução por outra via que era anterior ao Tartaglia e era independente do Tartaglia então ele se sentiu desobrigado e publicou dizendo foi encontrada a solução foi encontrada pelo Delfiore e foi redescoberta pelo Tartaglia absolutamente correto mas vocês podem imaginar o sentimento do Tartaglia cujo ganha-pão tinha acabado de ser publicado em livro ficou absolutamente furioso e começou a publicar a lançar uma campanha de ataques felizmente na época não havia redes sociais ou infelizmente para o Tartaglia não havia redes sociais senão vocês imaginam o que ele estaria escrevendo no Instagram e no Twitter sobre o Cardano o qual estava na posição meio chata convenhamos ele tinha jurado sobre os evangelhos que não ia publicar depois deu uma desperto e tal arrumou uma uma desculpa para acalmar a própria a própria consciência mas ele sabia que estava na posição fraca ele ainda mais já tinha publicado o livro e ia entrar em controvérsia para quê já o Ludovico Ferrari que como eu disse tinha uma uma lealdade infinita ao patrão dele ao Cardano que o criou que foi o professor dele também esse era um sujeitinho italiano invocado decidiu que não ia deixar o mestre dele tomar desaforo e ele partiu para brigar com o Tartaglia então começa aí mais um episódio das guerras das equações cúbicas o Ferrari começou a trabalhar para o Cardano quando era ainda adolescente mais tarde ele se tornou professor em Milão e perto do fim da vida trabalhou para o Cardinal de Mantua foi o único período da vida dele em que ele ficou bem de vida ficou rico mas morreu muito jovem morreu com 43 anos então o Ferrari decidiu que ele não ia deixar o mestre ser enxuvalhado pelo Tartaglia desse jeito e no período que vai entre 10 de fevereiro de 1557 e 24 de julho de 1558 em todos os 16 meses Tartaglia e Cardano escreveram livros pequenos livros caderninhos os do Ferrari defendendo o Cardano e atacando o Tartaglia ficaram conhecidas como os Cartelli e o Tartaglia respondeu com as suas respostas em que eles tem muita matemática dentro desses livrinhos tem muito insulto muita agressão o Ferrari não teve o menor desculpa de caçoada do fato que o outro era gago e o outro atacava dizendo que ele era apenas um pau-mandado do Cardano que era o Cardano que tinha que estar ali o Ferrari partiu para desafiar o Tartaglia para mais um duelo matemático ao vivo e propôs inclusive um valor da aposta Tartaglia inicialmente respondeu que só duelaria com o próprio Cardano que o Ferrari não merecia essa distinção fazia outras sugestões que o duelo fosse por escrito esse é o momento em que a gente sente até um pouco de simpatia pelo sujeito tinha ficado gago tinha muita dificuldade de falar em público ficado gago nas circunstâncias que eu mencionei e era pobre então a ideia de um duelo ao vivo e que ele ainda tivesse que pagar aposta dar aposta adiantar o valor da aposta era complicada ao Tartaglia numa das cartas ele sugere que ele pudesse pagar depositar o valor da aposta em cópias de livros dele especificamente dos que existem esse livro que ele tinha publicado em 1546 não se sabe muito bem porque é um assunto até hoje debatido pelos historiadores apesar do Tartaglia negar que fosse enfrentar o Ferrari ele acabou aceitando e mais incrível ainda aceitou encontrá-lo para um duelo ao vivo em pessoa mas mais incrível ainda é que ele aceitou que esse duelo fosse em Milão que era a casa do adversário era a cidade de Cardano a cidade de Ferrari e o fatídico encontro aconteceu na igreja de Santa Maria em Milão às 10 da noite do dia 10 de agosto e a verdade é que a gente não sabe muito bem o que aconteceu nesse encontro Tartaglia escreveu algum tempo depois que ele chegou sozinho com o irmão só ele e o irmão já o Ferrari levou a turma dele toda que os amigos do Ferrari ficavam fazendo barulho quando ele queria falar não deixavam que ele falasse a discussão foi noite adentro pior eles não conseguiam concordar sobre o que estava certo ou errado então é um dos poucos casos raros na história em que assuntos de matemática foram decididos no grito e o Ferrari gritava mais porque tinha mais amigos lá para já dentro da noite todo mundo ficou com fome foram jantar e o Tartaglia voltou para para a hospedagem dele muito preocupado porque os amigos do Ferrari tinham sido muito agressivos ficou com medo de ser morto e o que ele fez foi que no dia seguinte de madrugada ele e o irmão saíram correndo voltando para Brecht com medo do que pudesse acontecer com eles com isso o Ferrari ganhou por W.O. por abandono do campo ele ficou sendo considerado o vencedor do duelo mas não é claro que tenha havido um vencedor foi realmente uma situação estranha mas como vencedor do duelo ele ficou com uma fama extraordinária ao contrário do pobre Tartaglia que acabou a carreira dele nesse processo e começou o Ferrari a receber ofertas de emprego dos principais empregadores da Europa um deles foi o imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico o maior monarca da Europa na época que quis contratar o Ferrari para ser o professor da filha dele filha que teria sido a herdeira mas o Ferrari acabou aceitando então trabalhar para o cardeal de Mantua que ofereceu provar melhores condições por razões de saúde ele teve que se aposentar em 1564 foi morar com as irmãs mas morreu em menos de um ano aos 43 anos de idade há suspeitas porque essas histórias são cheias de suspeitas de que ele teria sido envenenado pelas irmãs para ficarem com a herança dele no trabalho com o cardeal de Mantua ele tinha como eu disse ganha um bom pé de meia e seria tentador para as irmãs mas impossível provar os livros do Tartalha foram ele ia publicar um grande livro em três volumes o General Tratato de Número e Missouri Tratado Geral dos Números e das Medidas publicou os dois primeiros volumes em 1556 morreu no ano seguinte o terceiro volume teria contido a solução da equação cúbica esse era o plano do Tartalha mas só foi publicado depois da morte dele em 1560 sem a cúbica Cardano viveu muito mais foi o mais longevo de todos eles até 1576 sem nunca ter chegado a entender aquela questão da equação do caso irredutível em que a equação tem três raízes reais mas o método da resolução parece não funcionar Cardano usava assim mesmo fingindo que raízes quadradas de números negativos significam alguma coisa a gente sabia que não significavam mas misteriosamente dava certo e isso só foi ser entendido começar a ser entendido quando o Rafael Bombelli publicou L'Álgebra em 1572 é aí que ele começa a organizar começa a dar justificativa para que se usassem as raízes quadradas de números negativos como se fossem números como se fossem números de verdade sem entender muito bem porque ainda Descartes o francês Descartes foi um pouquinho mais além dizendo que nós devíamos imaginar que esses números existem por isso que nós até hoje chamamos de números imaginários porque Descartes nos pediu para imaginar que são números de verdade Euler certamente influenciado começou a usar a letra I inicial de imaginário para representar a raiz quadrada de menos um e Gauss foi o primeiro a tratar e a dar nome ao que agora nós chamamos de números complexos números da forma A mais DI foi ele que inventou essa denominação e mais ou menos ao mesmo tempo o francês Argon propôs que números complexos iam ser representados como vetores no plano às vezes é chamada representação de Argon às vezes Gauss-Argon porque representar como vetores no plano ou representar na forma A mais DI dá no mesmo o A e o B são as coordenadas do vetor no plano e com isso na hora que o Argon propôs essa representação como vetores no plano eles finalmente passaram a existir finalmente passaram a ter uma para as pessoas passaram a ter uma representação quando você fala os números imaginários pela primeira vez a pergunta é onde é que eles estão onde é que estão os números imaginários foi a pergunta que os meus filhos fizeram recentemente sim, mas onde é que está a raiz quadrada de menos 1 na hora que você representa a raiz quadrada de menos 1 como um vetor do plano que corresponde a 90 graus e você diz que assim como i ao quadrado dá menos 1 a rotação de 90 graus feita duas vezes dá a rotação de 180 que é multiplicar por menos 1 aí começa a fazer começa a concretizar o conceito de números complexos e o último e grande episódio dessa história foi escrito já no século XIX por dois matemáticos com destinos trágicos o norueguês Abel e o francês Galois os dois atacaram a questão de quando que uma equação algébrica de qualquer grau pode ser resolvida os dois provaram que a equação geral de grau quinto ou maior não pode ser resolvida pelos métodos que tinham sido bem sucedidos com a equação do grau 2 grau 3 e grau 4 resolução por radicais Galois foi um pouco mais longe porque ele criou uma maquinária criou uma teoria a teoria de Galois que de fato você pode aplicar a qualquer equação qualquer equação algébrica de qualquer grau e diz se essa equação específica essa que você está analisando pode ou não ser resolvida por meio de radicais e tem um aspecto dessa teoria de Galois que é muito extremamente interessante até então equações algébricas eram pensadas assim vamos resolver vamos encontrar o valor do x pelo menos algum valor do x vamos encontrar uma solução na teoria de Galois o Galois foi obrigado a trabalhar com todas as equações juntas porque tem tudo a ver com teoria tem tudo a ver com permutações dentro do conjunto das soluções teoria só faz sentido quando você olha para o conjunto de todas as soluções então com isso se encerra uma história que começou pelo menos 500 anos antes de Cristo e foi completada com a vida com a obra de Abel e Galois eu disse que os dois são matemáticos com uma trajetória trágica porque vocês podem ver pelas datas de nascimento e falecimento que ambos morreram com vinte e poucos anos Galois morreu num duelo idiota em que ele se envolveu Abel morreu basicamente de pobreza tem no momento em que ele estava a ponto de receber uma carta oferecendo para ele um emprego na Universidade de Berlim mas quando a carta chegou à Noruega ele já tinha falecido de sequelas da pobreza e é isso eu agradeço muito a atenção de vocês agradeço mais uma vez o convite estou à disposição caso haja dúvidas perguntas queixas muito obrigado